Oi maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal Vocês também? Eu estou maravilhosamente Principalmente porque hoje é vídeo novo no canal No quadro Dicas de Beleza Que alegria ter você aí do outro lado me assistindo Estou muito feliz, seja muito bem vindo, muito bem vinda Esse é o nosso canal Mulher Maravilhosa, eu sou Rosa Alberti E hoje como eu disse estamos no quadro Dicas de Beleza Gente, hoje eu quero dar uma diquinha incrível Só que antes, vou tentar pegar ele aqui Só que antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo para mim Porque me ajuda bastante o canal E não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho Opções todas, tá? Sempre teremos novidades aqui, há vários quadros legais Playlist bem diversificada Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma delas Se não for todas, né? Eu tenho um outro canal e eu tenho que falar Porque se você é novinho, você não sabe, né? O canal principal, lá é o canal principal A vida em microcontos Acabando aqui, corre para lá Porque embora a pegada seja um pouquinho diferente É a mesma criatura angélica, tá? Se eu não estou aqui, certamente eu estou lá Vamos para o vídeo Gente, hoje eu trouxe para vocês um produtinho Acredito que o vídeo vai ser bem rapidinho Eu precisava mostrar para vocês Vocês sabem que tudo o que eu estou usando novo Eu gosto de trazer para vocês Embora eu não tenha testado ainda Eu vou testar aqui, ó A cara e a coragem Vou testar com vocês Eu já usei de outras marcas E confesso para vocês que O que eu usei Deixava branco Peraí, deixa eu mostrar o que que é Tcharam! Até aproveitar essa oportunidade Para fazer Uma capa, vamos lá Deixa eu ver Esse lado aqui é melhor, peraí Fizemos a capa Gente, eu trouxe para vocês O shampoo a seco da Charmin É Tem desse tamanho Pelo que eu sei Acho que não tem maior E tem um para ficar na bolsa menorzinho Eu só tenho esse aqui Porque eu comprei mesmo Para testar com vocês Para sempre Podem falar para os maravilhosos Para a gente testar juntos É Por que o shampoo a seco? Porque, gente Eu pensei, meu Eu tenho que usar Voltar a usar o shampoo a seco E os outros, como eu falei Os demais que eu usei Deixavam muito branco o cabelo Então tinha que ficar batendo Toda hora Sabe? Demorava um pouco Para sair o branco Do cabelo Eu pensei que o meu cabelo Estava até Nossa, está branco o seu cabelo? É, pois é É, o shampoo a seco Então eu decidi parar um pouquinho Inclusive Inclusive acho que eu tenho um vídeo Não sei se aqui Ou no canal principal Se eu achar Vou deixar aqui nos cards Ou na descrição Para vocês verem Que era um produtinho Se eu não me engano Cinco produtinhos Três produtinhos assim Que eu mais uso Que eu mais estava usando E era um deles Era esse shampoo a seco aí Só que eu não curti Por conta que ele deixa o cabelo Branco, né, gente? E esse aqui Vamos testar Acredito que ele não deixa branco não, tá? E além de um shampoo a seco Eu já vi também Spray de cabelo Dessa marca Da Charmin Né? Que eu comprei também E vou mostrar em um outro vídeo Para que eu vou usar Mas basicamente, gente Um shampoo a seco É para usar naqueles dias Que o seu cabelo está começando A ficar oleosinho, sabe? Como agora, por exemplo Tem dois dias que eu não lavo, gente Mas como o meu cabelo é curto A tendência é ficar mais A oleosidade passa mais, né? Do que um cabelo comprido Então, talvez Você que tem um cabelo Muito maior que o meu É... A oleosidade Dá a impressão Que não está tão oleoso Com dois dias O meu com dois dias Já fica essa coisa, ó Então, dá para fazer mais nada Nesse cabelo O que eu uso De arquinho aqui Para segurar Que você não tem noção Né? Então, assim Não tem tanto volume, ó Não tem tanto balanço Então, para esses dias Quando o seu cabelo está mais oleoso É interessante Porque você está com pressa Ou você está viajando Ou está de viagem E não tem tempo De cuidar do seu cabelo Né? É só você usar nesses Isso aqui é Momento urgência Emergência Deixe sempre na bolsa Se você não quiser usar esse Tem o pequeno também Ó, e segundo Diz aqui que Neutraliza odores, tá? E remove a oleosidade Como eu disse, né? Instantaneamente Isso Veremos, tá? Queridinho Agora Vocês sabem que eu falo, né, gente? Ah, falo Se eu amo Eu amo mesmo E falo Mas se eu detesto Eu falo também Você pode usar Para intercalar as lavagens Do shampoo comum, tá? Você pode usar ele Para não ficar lavando, né? Sempre Falo assim também Que ele ajuda Na durabilidade Da química Porque, claro, né, gente? Você usa principalmente Tinta Se você usar shampoo normal Aquele Chuveiro O que vai acontecer? A tendência é Desbotar Muito mais rápido A sua química, né? Enquanto que o Shampoo a seco Ele faz com que Prolonga, né? A durabilidade da química Não só coloração Alisamento também Filtro UV, tá, gente? Então Protege Contra os raios solares Protege o seu cabelinho, né? As agressões externas Diz que tem extrato de algodão Ele é rico em vitamina E E possui Propriedades Antioxidantes É Então vamos usar aqui, gente Fala aqui Vem nessa tampinha, né? Ele é aerosol E agora ele fala Para a gente Eu não sei se é assim Quando a gente vai pintar Eles falam Para a gente agitar assim, né? E agora? Vamos agitar Bem Assim E assim também Depois de agitar Bem, bem, bem Depois de agitar bem Fala que tem que ser Uma distância de 15 centímetros Dá uma régua, pelo meu Deus Mais ou menos O cabelo tem que estar seco, tá? Então você pode estar oleoso O que for Mas contanto que ele esteja seco Está ótimo E aí você Aí tem que ser Da raiz Para o comprimento Se você tem o cabelo comprido Não tem necessidade Do metade do comprimento E as pontas A não ser Estiver com aparência De oleosidade Né? Isso aqui Acaba com a oleosidade No meu caso Gente Vai ter que ser tudo Porque ele é curto Então eu vou ter que passar Porque o comprimento É isso aqui só Né? Então raiz e comprimento Então vamos lá Já agitamos bem De várias formas E vamos lá Nossa, que cheiro gostoso Mas está branco? Não está branco, mano Aí tem que fazer movimentos Com as pontas dos dedos Você vai escolhendo aqui as mechas E vai fazendo assim Vai procurando Colocar mais na raiz Né, gente? É colocar e massagear As pontas dos dedos Colocar um pouquinho aqui na No comprimento Pronto, Zabertinho Vou fazer umas massagens Gente, não está branco Só disso já aprovou Aí, vou pegar um pente aqui Pente o básico mesmo Se tiver aí na sua casa E fala para pentear Pentear ele para ter um acabamento melhor Ele é bem geladinho Tem um cheiro maravilhoso Peraí, mais um pouquinho aqui E vou pentear agora Vou olhar aqui no espelho É interessante dar uma ênfase Nas raízes Nas raízes, né? Ah, gente, já sente O cheirinho É bem gostoso Só de não deixar branco Estou chegando bem pertinho Porque ficava Assim Ficava mesmo parecendo Que tinha talco, gente Que eu tinha acabado de colocar talco no cabelo Porque mostrava o branco, sabe? E esse não Esse é transparente Gente, não tem segredo Depois você guarda de novo Sou a mestra de perder tampas E guarda E pronto Ótimo para emergência principalmente, sabe? Você não teve Foi uma semana corrida Não deu tempo Porque assim Não sei você Mas eu tenho uma série de Uma série de passos Que eu tenho Cuidado do cabelo, né? Inclusive, logo, logo Eu vou trazer para vocês A minha rotina De cuidar do meu cabelo Não tem nada a ver Com o cronograma capilar Nós temos uma série Se eu não me engano De cronograma capilar Que é quando eu faço Hidratação Reconstrução E nutrição Aqui no canal Mostrei para vocês Deixei aqui nos cards Ou na descrição do vídeo Só que Não é só isso Cuidar de cabelo, né? Tem uma série de coisas Que eu faço Independente de fazer Cronograma ou não Porque não é todo dia Que a gente toda vez Que vai lavar Que faz cronograma capilar, né? Tem dia que eu Não uso nenhum Desses produtinhos Do cronograma capilar Mas eu faço Outras coisas E é essas outras coisas Que eu vou trazer Em breve aqui Para vocês, tá? E é isso, gente Ó Nó deu Ficou bem gostosinho Cheiroso Parece que eu acabei De lavar E secar o cabelo Muito gostoso Aprovadíssimo Aprovadíssimo Mais uma sugestão De foto Assim é muito fácil De fazer foto, gente Depois a gente Para a imagem Dá um print E faz a foto É isso, gente Eu acredito Que seja um vídeo Bem curtinho Mas tá aí a dica De beleza Para vocês Que não tem tempo De lavar o cabelo Né? Ou não tá afim Tá aqui Shampoo a seco Da Charmin Tá? Me diz aqui nos comentários Se você já usou Alguma vez Se você usa de outra marca Me fala Qual foi a sua experiência Diz aqui nos comentários Isso A sua opinião É muito importante Para nós Deixa seu like Que me ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não tenha feito isso E clica no sininho Opções todas Não esqueça de visitar O canal principal Que é a vida em microcontos Hein? Já pode correr pra lá Porque aqui já tá acabando Beleza? Então eu quero ver Todo mundo se cuidando Ai, ai, ai Cuida de você Fica bem Promete E não esquece Eu amo você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau